Em Minas, três em cada quatro idosos ainda não tomaram a vacina contra a gripe. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde. O Anderson Damasceno está voltando ao vivo com os detalhes desse caso. Saulo, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe termina nesse final de semana. E a meta da Secretaria de Estado de Saúde é imunizar 90% dos idosos e também dos profissionais da saúde. Mas até o momento, apenas 27% do público acima dos 60 anos e 30% dos trabalhadores da saúde receberam o imunizante. Ou seja, são números muito abaixo do que era esperado. É importante lembrar que a vacina influenza trivalente é eficaz contra H1N1, H3N2 e também a influenza tipo B. Ainda segundo a Secretaria de Estado de Saúde, neste sábado acontece o dia D de vacinação. E a partir do mês de maio vai ser iniciada a segunda etapa da vacina. Os grupos que vão ser atendidos nessa segunda etapa são, Saulo, crianças entre seis meses a menos de cinco anos de idade, gestantes hipoérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das forças de segurança, que inclui também os militares das forças armadas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional e jovens e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o Fábio Baqueretti, comenta sobre essa campanha de vacinação. Nós vamos ouvi-lo agora. Há dois anos falando de Covid, né? A gente só fala de vacinação de Covid, mas manda o recado aos idosos acima de 60 anos que apenas um quarto foi até o posto tomar a sua vacina de gripe e gripe também mata. Então é muito importante lembrar a todos a importância da vacinação de gripe, não olhar só para Covid, olhar para os outros vírus também que têm vacina disponível. Então, Saulo, fico alerta do secretário de Estado de Saúde e eu volto com você. Ok, Anderson, obrigado pelas suas informações.